Muito bem, olha só, a Polícia Militar prendeu um homem comandado de prisão em aberto após assaltar uma farmácia. Isso aconteceu aqui em Paranaguá. Durante a noite deste domingo, equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar atendimento a uma situação de assalto em uma farmácia localizada aqui no centro histórico da cidade de Paranaguá. Ainda durante a madrugada já desta segunda-feira, outras informações também chegaram às equipes da Polícia Militar. De acordo com denúncias anônimas, alguns homens que teriam assaltado esta farmácia se esconderam aqui neste local, nesta pensão conhecida como Pensão da Débora, que fica na rua Conselheiro Sirimbu, também no centro histórico de Paranaguá. De acordo com essas informações, após o assalto a esta farmácia, que fica a alguns metros aqui deste local, os criminosos teriam se escondido também aqui nesta casa. Com essas informações, equipes da Polícia Militar vieram até o local e acabaram abordando 25 pessoas que estavam dentro desta residência. Residência essa, inclusive, que está interditada pela Defesa Civil aqui da cidade de Paranaguá. Dentre essas 25 pessoas que foram abordadas pela Polícia Militar, uma pessoa estava com mandado de prisão em aberto. Mandado de prisão este, válido até o ano de 2028. O homem foi identificado como Vandeida Cruz Rosa, de 49 anos de idade. Segundo informações, ele sempre era visto no local. Essa não foi a primeira vez que esta residência foi cenário de crimes em Paranaguá. No dia 13 de fevereiro deste ano, um corpo foi encontrado na Fontinha, da Rua João Estevão, também em Paranaguá. Durante o andamento dos trabalhos, foram realizadas abordagens em locais próximos, visando a localização de envolvidos no crime. E encontradas marcas de sangue no quarto, nesta mesma pensão, que é frequentada por pessoas em situação de rua. Sete pessoas acabaram abordadas e foram encaminhadas à delegacia para serem ouvidas. Este foi o 19º homicídio registrado na cidade de Paranaguá no ano de 2023. Ainda sobre a situação, na madrugada desta segunda-feira, o homem identificado como Vanderlei da Cruz foi encaminhado para a cadeia pública de Paranaguá, visto que ele estava com mandado de prisão em aberto. Já aqui neste local, as equipes da Polícia Militar não conseguiram apurar se as pessoas que foram abordadas aqui nesta pensão tinham ligação também com o assalto que aconteceu à farmácia durante a noite de domingo. Essa pensão está famosa demais, né, quando o assunto é o setor policial.